Foi aberto hoje o site do leilão de veículos apreendidos na Delegacia Regional de Caratinga. Este é o segundo leilão online promovido pela Polícia Civil no município. De acordo com o delegado Nilson Belmiro, serão leiloados 89 veículos entre carros e motocicletas conservados que podem ser considerados aptos a permanecer em circulação. O leilão será realizado por meio do site leilão.detran.mg.gov.br, leilão.detran.mg.gov.br, onde também poderá ser consultadas todas as regras e informações necessárias. O delegado Nilson Belmiro gravou um vídeo para a gente. Esse leilão é para pessoas credenciadas. No caso de veículos recuperáveis, qualquer pessoa pode participar, seja física, seja jurídica. Porque no caso dos veículos destinados à sucata, que não é o caso desse leilão, precisa ser a participação é só de empresas do ramo. O que a gente está falando é porque precisa ser feito um cadastro prévio no site, feito o cadastro, qualquer pessoa pode participar. É só entrar no site do trânsito, o antigo site do Detran, hoje gerido pela SETE. Lá tem todas as informações e também aqui presencialmente na empresa ou até mesmo na delegacia regional do setor da comissão de leilões podem ser fornecidas outras informações a respeito. Obrigado. Obrigado.